Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Ainda sobre apagar tweets, Felipe Neto falou sobre o assunto lá no Twitter e fez uma revelação. O que eu estou recebendo de mensagens de amigo influenciador perguntando Cara, como eu apago todos os tweets? Não está no gibi. Os seguidores do Felipe Neto também estão apontando que ele já fez tweets polêmicos e que apagou. Já faz um bom tempo que o Felipe apaga tweets antigos, exatamente para as pessoas não reviverem os mesmos. Lá no Twitter, ele também disse o seguinte Caso alguém queira reviver meus tweets de 10 anos atrás, que já foram deletados há uns 5 anos atrás Lembre-se de assistir a esse vídeo em que eu mesmo comento cada um deles, 2 anos atrás. No dia 3 de julho, Cauê Moura falou sobre as cobranças que estava recebendo para ele se posicionar sobre o caso Cossiello. Lá no Twitter, ele disse o seguinte A polêmica do julho foi sábado, eu faço vídeo toda terça e quinta. Faz 3 dias que estou sendo acusado de passar pano, sendo que não tive tempo nem de gravar. Aqui não é plantão da Globo. Tenho meus próprios BO para resolver. Resolvam os seus também. Acontece que logo em seguida vieram à tona tweets do Cauê Moura, de cunho homofóbico, incentivando estupro e também necrofilia. Ele pediu desculpas no Twitter e disse o seguinte Mas daí já era tarde demais. A Warren do Brasil cortou o patrocínio ao Cauê Moura e em uma nota oficial disse o seguinte As pessoas precisam de amor, respeito e união e a Warren preza isso como valor primordial. Nós encerramos o contrato que tínhamos com o Ilha de Barbados ainda em maio deste ano. Pedimos que os vídeos publicados sejam retirados do ar, pois não queremos mais nenhum tipo de associação com esse canal. E quem viu no caso do Cossiello quando Giovanna Elbenk e Bruno Gagliasso incentivaram ao boicote do youtuber? Pois é, internautas reviveram tweets homofóbicos do Bruno Gagliasso. E não se fala em outra coisa nos comentários das publicações do casal no Instagram e também no Twitter. Em uma das fotos da Giovanna Elbenk, os seguidores estão cobrando um posicionamento. Cadê o boicote do seu marido, amor? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Hipocrisia reina. Ué, querida, não vai ter textão dos tweets antigos do seu marido de anos atrás? Porque, segundo você, pode ter sido até há anos, mas sempre será preconceito. Agora faça um textão sobre o seu marido homofóbico. Lá no Twitter, o Bruno deu uma declaração que parece falar sobre esse assunto. Olha só. Estou aqui em 2018 respondendo com minhas ações e atitudes por quem já fui também em 2019 e mesmo antes disso. De alguma forma, todos estamos. Não é passando pano no preconceito, mas sim passando tudo a limpo que o mundo vai se tornar um lugar melhor. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arroba junogueira oficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.